E aí campeões, tudo certo com vocês? Meu nome é Eduardo, sou dono do time dos campeões. Quero convidar vocês já a se inscrever no canal, já deixar o seu like, tá? Tem uma estratégia bem bacana pra ensinar pra você agora. Eu já bati a minha meta, inclusive hoje, vou até mostrar pra vocês aqui. Inclusive foi 20%, tá? Aí vamos colocar aqui as 48 horas. Enfim, só pra mostrar pra vocês que a meta já tá batida, tá? E... Inclusive pegando umas odds bem legais aqui, galera, olha só. Ó. Ó, esse aqui foi bem bacana. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa. Que é bem, bem legal. Pra você pegar... Pra você ter uma proteção bem... Muito efetiva, tá? Muito efetiva mesmo. Só que você tem que analisar um padrão over, por exemplo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Vou até tirar da versão de computador. Que ele fica melhor pra vocês visualizarem. Olha só. Deixa eu ver. Como é que tá a copa. Não pode ter saído muito 3x1 nem 3x0. É que saiu muito. Saiu 3x1 aqui, 4x0. Eu acho que a Euro tá melhor pra fazer essa técnica. Já saiu 0x0 na Euro. Tá, aqui tá melhor. A Euro tá melhor pra fazer essa técnica. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Olha só. O que você vai fazer. Vai aqui no grupos. Resultado correto. 7 e 23. Dá uma hora de mais de 5 aqui, tá? 3x8 e 3x1, 17. 1x1, 17. 3x8 e 3x1, 17. Beleza. A hora que você vai fazer. 4x3, 25 e 17. Olha quanto fica a odd. Aí você vai colocar aqui, por exemplo. Você pode colocar aqui, por exemplo, 8. Porque 8 mais 5 são 13. Então, o retorno daqui vai te devolver basicamente tudo o que você apostou. 3x24, 3x99. Aqui, galera, você só perde. Você só perde em duas possibilidades. 0x0. E 2x1. São as únicas duas possibilidades de você perder. Lembrando que eu fiz essa estratégia aqui, galera. Para buscar um 3x0, um 3x1 ou um 4x0, tá? Você tem que necessariamente aprender a analisar um padrão over. Um padrão para sair bastantes gols, tá? Aqui nós já estamos na proteção. Estão na proteção do 1 gol, por enquanto. Então, já temos aqui basicamente a garantia do retorno do que a gente apostou. Um pênalti agora. 2x0. Se o time, se a Turquia fizer mais um gol agora, a gente garante o green. Beleza. Já garantimos o nosso green aqui, tá? O green está garantido. Mesmo que o time de azul faça um gol agora, tá? A gente já garantiu o nosso green aqui. Bem rápido. Bem tranquilo. Tá? Essa aqui, galera, é uma proteção muito, extremamente efetiva. E olha só. Onde é que foi o green aqui? Foi aqui. Pegamos uma odd bem bonita. Né? E de forma bem tranquila, porque imagina o seguinte, galera. Quando você vem aqui e escolhe esse grupo, você está optando pelo 3x0, 3x1 ou 4x0, caso e fora. E a odd fica bem alta. Então, imagina o seguinte, 12x13, olha só. Nesse caso aqui, a odd ficou acima de 6. E daí você tem uma proteção extremamente efetiva. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês um outro jogo. Porque você vai em 1, 2 e o 2x2 aqui, ó. 1 gol, 2 gols e o 19. E o 2x2. Portanto, galera, olha só. Você... 1, 2 e 2x2. Olha só. 1 gol. 2 gols. 2x2. Você cobre todas essas possibilidades aqui. Aí você fala, tá, Edu, mas... E a principal cobre o quê? A principal cobre aqui, 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 aqui e aqui. Entenderam? Você só perde. Você só perde nessas 4 opções aqui, ó. O que seria... Não, peraí. O 2 gols cobre aqui também, tá? Então, você só perde se sair 2x1. Ou o 0x0. Que são bem raros os 2x1. O 2x1 não é tão raro, tá? Mas você consegue se livrar daí de forma bem tranquila. Tá bom, galera? Essa é uma técnica que é bem... Bem interessante, tá bom? Bem interessante mesmo. Pra você que quer buscar um 3x0, um 3x1 de forma segura. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Nesse caso. Imagina que você foi buscar o 3x0 e o 3x1 nesse caso. Que você teria pego... Um gol. Então, você já estaria dentro da proteção. Ah, saiu 2x0. Você estaria dentro da proteção. Saiu 3x0. É green a principal. Ah, Edu. Saiu... Sei lá. Saiu 4x0. É green. Tá? Saiu 1x1. Tá dentro de 2 gols. É proteção. Entendeu? Então, você consegue ter uma proteção extremamente efetiva. Extremamente efetiva. Tá bom? Então, isso eu vou desenvolver dentro do... Essa estratégia a gente vai desenvolver dentro da consultoria. Tá bom? Não só... É... Não só pra essa estratégia da Wonder. Mas eu vou transferir pra várias outras estratégias que a gente tem. Tá bom? E vamos melhorar mais e mais. Mais e mais. Ainda. Tá? O desenvolvimento das estratégias dentro dos grupos premium. Tá bom? Então, você que quer fazer parte da nossa equipe. Quer fazer parte do nosso grupo de alunos premium. Tá? Entre em contato com a gente. Através do... Dos números da descrição do vídeo. Tá bom? Ali tem o meu telegram. Tem o nosso instagram também. Tá bom? Segue a gente nas redes sociais. E vamos pra cima. O projeto Trader de Elite tá bombando. Tá? Muito bacana mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui, novamente. O histórico. Ganhos e perdas. Últimas 24 horas. 174. Isso dá mais ou menos uns... 18. Quase 20%. Sobre a banca. Tá? Se formos aqui pras 48 horas. Temos 249. Então, galera... Eu sempre falo aqui. Eu acho que eu sou o único grupo. O único grupo que existe... No Brasil que mostra resultados efetivamente em futebol virtual. Tá? Não existe outro grupo que mostre isso. Tá? Mostre histórico. Mostre o que tá rolando dentro do grupo, tá? O máximo que você consegue por aí seria um print. Print isolado. Ah, tá aqui só um print. Entendeu? Eu mostro resultados. Eu mostro alunos felizes e... Compromissados com um green dentro do grupo. E isso é bem bacana. Tá bom, pessoal? Espero vocês. Tá? Entrem em contato se você tiver interesse. O nosso link de pagamento também tá na descrição. Tá? E vamos pra cima. Obrigado pela companhia de vocês. Um beijo. Obrigado.